Fala galera, aqui quem fala é Mazuca Trazendo pra vocês mais uma gameplay aqui de Maraldas Vamos ver o que eu consigo aqui né Eu ainda não sei jogar muito esse game, é um jogo de extração E ele tem essa partezinha aí da nave, onde você precisa entrar e sair de um local E cara, ele é muito interessante velho Só que o servidor com ping menor É um servidor que não tem muita gente jogando Pelo que parece, não demora muito Às vezes passa 5 minutos e você não acha a partida Já o servidor com ping de 150, 160 Acha mais vezes Então eu tô acabando jogando Tô acabando tendo que jogar Nesse servidor que o ping é maior Porque aí a gente acha a partida muito mais rápido Ali aquele brilhozinho ali é uma nave Alguém é fugindo, melhor dizendo Quando acontecer eu vou explicar melhor pra vocês o que que é Mas basicamente o jogo ele consiste Olha, outra nave ali Olha, isso aqui é uma nave Ah, eu vou quebrar ele Ah, eu vou quebrar ele Entrou Ele entrou ali, mano Vamos entrar lá do lado aqui Bom, o cara tava entrando ali Tomou tiro da Da torreta Eu não tenho muito item não, galera Então vamos tentar aqui fazer o que tem Mas não tem muita munição Então, não é? Fica desperto aqui Pelo menos eu tenho uma pistola aqui também Pelo menos eu tenho uma pistola aqui também Aqui também Tá bom, não cheio Achei mais munição Cara, a gente tem que achar alguma coisa de bom Porque... Porque... Opa Tá, é uma arma boa também Não tem que achar alguma coisa de bom Não tem que achar alguma coisa de bom Precisava muito achar uma mochila Aqui é uma saída também Só descartei ali pra poder pegar a munição Cara, essa musiquinha Atrapalha bastante Não sei não, mano Acho que eu já posso sair Tiro pra cá Vamos ver se a gente acha o cara Pelo outro lado Eu vou chegar nele Será que isso era um player ou era um bot? Eu não vou conseguir carregar isso Matamos um player, eu acho Não sei o que ele tava fazendo aqui Não sei o que ele tava fazendo aqui não Mas tava atirando muito aqui Não tem mais espaço Vamos embora Nossa... Nossa... Nosso gate é pra lá, eu acho Não vou ficar procurando muita coisa não, galera Já tô cheio Vamos só extrair Mano... Conseguimos finalmente uma boa extração Eu matei um cara Peguei alguns itens dele Uma arma E... Vamos ver agora se a gente consegue fugir com a navinha, né? Porque... Nesse lance também Além de você coletar os itens Você pode fugir com a nave Você pode morrer aqui Senão eu perco tudo Caraca... Não tem um tirão Ah... Torre... Não é player não Fugindo de lado aqui que a gente consegue Caraca... Eu tomei um tirambaço, velho Parece que não tem outra nave de player aqui por perto Então acho que a gente vai conseguir uma boa extração com bastante item E é muito interessante esse game, cara Porque tem essa temática de meio espacial Mas ele tem uma... Ele não é futurista Você não usa armas futuristas Você usa uma AK Você usa uma MP4 Você usa armas antigas, né? Apesar de ser no espaço Isso é bem interessante E é isso, galera Esse vídeo vai ficando por aqui A gente conseguiu extrair com bastante item E matamos um cara ali que eu acho que era um player Vamos descobrir agora aqui na... Na definição da partida Eu ainda não entendi muito bem como é que é isso Se todo player é rider, né? Mas vamos ver aqui Ó... Matei um rider Pode ser um player, mano Não sei o que ele tava fazendo Ele atirando em quem Ou era bot, será? Cara, eu não sei, mano Mas enfim, conseguimos finalizar aqui uma partida Espero que vocês tenham curtido Um forte abraço E até a próxima Tchau